EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada! Beleza! Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny novamente, molecada. E é o seguinte, hoje estamos aqui para mais uma localização do Shur. Belezinha pura. E estamos aqui, esse cara 020 está comigo aqui na party. Beleza! O que mais? Olha aquele que está apontando ali, ó. Moleque Pedro lá apontou lá o Sparrow lá. Heavy Upcycle Shuttle. Também já lhe adicionado, cara. Ô louco, ele está aqui, a gente não está nem em party. Mas enfim, vamos aqui mais para uma localização do Shur. E vamos que vamos aqui ver o que ele nos trouxe, beleza? E tem essa aqui, ó. Essa manopla Asas da Ruína de Titã. Mano, ela é muito boa porque acaba dropando assim. Você tem mais frequência de achar munição pesada. E isso vai ser muito importante, cara. Porque na próxima atualização, nós vamos ficar sem aquele bug, aquele glitch da munição pesada. Como eu falei para vocês, que a gente aí manipula o drop da munição pesada com a quebra-gelo, beleza? Não vai mais poder fazer isso, infelizmente, por um lado e infelizmente por outro. Mas vamos com uma aqui. Causa dano com ataque corpo a corpo. Reduz o tempo de espera das granadas, beleza? E aumenta a velocidade de recarga de todas as armas especiais, que são as armas secundárias, beleza? Então essa manopla é boa sim, de Titã. E é muito bacana estar usando ela, beleza? Vamos aqui. Aracnídeo ATS-8. Sensório Aracnídeo. Sua arma dourada. Aproxima o zoom ao mirar para maior precisão. Cara, se aumenta a precisão da arma dourada, o negócio já é uma apelação ao P dos infernos. Você imagina, é sem errar o tiro, né? Impossível errar o tiro com ela, porque ela já é muito apelona, principalmente no Crisol. Mas enfim. Vamos aqui, vamos aqui. Cinzas por habilidade. Restar a energia da super habilidade quando você mata o inimigo com uma granada. E ilumine a lâmina. Causar dano com a granada. Resulta o tempo de espera do corpo a corpo. Beleza? Mano, muito foda também esse equipamento, essa habilidade aqui do capacete. É muito bacana estar usando aí, beleza? Se aumenta aí a precisão, mano, deve ser muito top, muito apelão mesmo. Principalmente aí no Crisol, que cada tiro influencia nenhum kill, né? Então vamos aqui, vamos aqui para o próximo. Próximamente a obsidiana. Mano, é um dos melhores capacetes, se não for o melhor capacete aqui para jogar o Crisol. Eu jogo com ele, para falar a verdade que eu não estou jogando o Crisol, eu jogo com ele. Porque eu jogo normalmente de andarilha do vácuo. Então, eu jogo com ele. Que essa habilidade aqui, baixas com a bomba nova, reduz o tempo da espera da próxima bomba nova. E se você pegar, tipo, um feed alta aí, de você matar um monte de inimigos assim, que estejam juntos. Mano, vai quase encher rapidamente para o próximo. Vai encher mais rápido, né? Então, mano, é muito foda esse capacete. Eu uso ele com o Arcano no Crisol, beleza? Super energia aumentada obtida para matar o avançado da terra. Isso aqui não tem nada a ver com o Crisol, mas até então, dá uma ajudada aqui no PV também. Embora, tipo, a gente joga mais de Arcano no PV de eleomante. Pelo menos eu faço isso, beleza? Projeção energia aumenta a distância do arremesso da granada. Isso aqui, nada demais. Mas, mano, esse perk aqui, essa habilidade aqui, é muito boa da mente obsidiana. Eu gosto muito. Senhor do Trovão, essa metralhadora pesada, exótica. Cara, é uma das armas que eu mais gosto no sentido design da arma. Mano, eu acho essa arma muito foda. Muito da hora eu acho essa arma. Gosto muito dela. Tipo, o visual dela é, pra mim, tipo, visual de exótica. É o que eu falo sempre nos meus vídeos. Que, tipo, tem que ser diferente, cara. Essa arma fica só dando uns raios, como vocês estão vendo. Eu gosto muito dela. Achei muito, o visual dela é muito da hora. E ela também seja muito boa também. Ela não é ruim pra jogar, não. Beleza? O perk, a habilidade, né? O perk especial dela aqui. Quanto mais você segura o gatilho, maior a rapidez e precisão desta arma. Então, tipo assim, você segurar o gatilho mesmo, mirar e ficar atirando. Ela quase não dá recoil. Não fica se mexendo. E, mano, vai, tipo, sei lá, vai tanto, 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 começa a atirar rapidão. Muito rápido. Tanto que eu vou mostrar pra ela, pra vocês aqui, como que vai ficar aqui. Não sei se eu vou no crisol. Agora, se você não me engano, é melhor ir com ela aqui numa patrulha ou numa missãozinha. Pra vocês darem uma olhada como é que é, beleza? Aí lá a gente se encontra e eu falo mais sobre ela, beleza? Daqui a pouco eu volto. Será mesmo? Ei, voltamos aqui de novo, moleque, cara. Vamos ver aqui o que vai chumbar aqui. Vou testar aqui com vocês. A nossa amiguinha aqui. Cara, eu já tinha feito anoitecer. Eu fiz de novo só pra mostrar pra vocês a habilidade dela. A minha não tá no máximo ainda, então o dano não vai ser fodidão de tudo, né? Olha aqui como que ela tá upada. Falta um pouquinho ainda. Mas vamos que vamos aqui. Dá o dano bem no cocoroco do bichinho. E vamos ver aqui. Olha a velocidade disso, velho. Olha isso. Nossa, velho. Eu ganhei muito rápido, velho. Recarrega, recarrega, recarrega que tem mais. Recarrega, dá tempo. Tira, 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 tira. Olha isso, olha isso, velho. Olha isso, velho. Só no cocoroco, no cocoroco. Não deu nem pro galho, velho. Não deu nem pro gasto. Nem pro gasto, nem pro galho. Não deu pra nada, velho. Beleza, isso aqui foi a Light Machine Senhor do Trovão aqui. Olha isso, ó. Ó, ó. Eita peste, velho. O bagulho é doido. Mano, o bagulho é muito rápido, velho. Cê é louco. Mas se os decaídos encontraram a prisão dos anciões, ouvirem... Pô, meu cara, isso aqui foi a avaliação aqui da Senhor do Trovão, que cê viram aqui. Fodona, da hora esse perk que ela tem aqui de atirar muito rápido, cada vez que cê segura o gatilho. Muito da hora mesmo. Eu vou terminar o vídeo aqui com... Uma notícia, um comunicado, enfim, não muito legal, não muito alegre, né? Vamos dizer assim. Que... Eu não sei, eu acho que uma grande maioria tá sabendo já sobre do... Só o PHMC que não tinha feito e ganhou uma bosta de uma arma. Então, galera. É... A notícia que eu vou dar é sobre o tipo o Might. Ele é um youtuber também. Ou enfim, era, né? Um youtuber. E... Mano, no mínimo ele tinha 15 anos. Ele acabou falecendo aí. Por causa de uma doença meio que chata, né? Meio que não gosto nem de ficar falando. Mas, enfim... É... Vou deixar o canal dele aí na descrição. E... Ir lá e se inscrever no canal dele. O menino tinha 15 anos, cara. É tipo... Eu... Eu não tenho nem o que falar, cara. Tipo, na boa. Tipo... Eu fiquei muito chateado mesmo, mesmo. Eu não conhecia ele. É... Não tive a oportunidade de jogar com ele, nem nada. É... Eu jogava Battlefield e tal. Eu jogava alguns zombies lá. Eu entrei no canal dele. Dei uma olhada no canal. Depois que eu fiquei sabendo. O que me comentou sobre ele foi o Reizinho. E... Alguns inscritos também foram pra mim comentar. E falar alguma coisa. Sobre a corrente que estão fazendo pro pessoal se inscrever no canal dele. É... E eu... Vou passar aí... A corrente pra frente também. Pra vocês se inscreverem no canal dele. Que... Mano, como... Sonho de youtuber, né, meu? Tipo... Chegar a 100 mil inscritos aí. Se eu não me lembro, ele até passou disso. Mas ele merece muito mais que isso. Com certeza. É... Mesmo não conhecendo ele. Mas eu sou o pai, cara. Então, tipo... Eu sei como que deve ser duro perder um filho, assim, tão... Tão novo, cara. É um menino que tinha 15 anos. Tipo... É muito complicado. Então, assim... É... Eu não sei muito o que dizer. Só, tipo, daí... Tipo, meus péssimos aí pra família. Pai, mãe, né. Tipo, que... Familiares todos. Inscritos aí dele também. Dele também. E... Mano, se inscreve lá no canal do menino. Tipo... Não vai... Acho que não vai mudar nada. Mas é uma coisa mais simbólica, assim, que... Que... Que fica aí pra família. E pra ele aí, sei lá. Enfim. Mano, não tem muito o que dizer. É um papo meio chato falar e conversar com vocês. Mas... Tipo... Não tem muita explicação sobre as coisas. Mas, bom... Se inscreva lá no canal dele, sim. Dá uma força lá. É... Boa sorte aí pros familiares deles. E... Mano, não tem o que falar, cara. Dá boa. É... Foi mói. Galera, não tem mesmo o que falar. Só comentei mesmo com vocês. Tô chateado pra caramba mesmo não conhecendo ele. Beleza? Eu sou pai e tenho filhos. E sei como que deve ser duro aí pra família que ficou... É... Sem um ente querido aí. Ainda mais uma criança, né. Vamos dizer assim. Quinze anos ainda. Molecote aí. E... Mano, força aí. Pra família. E tudo de bom. Se inscreva lá no canal do menino. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. E... Fui. Falou-se.